Leandro e Priscila, existem algumas ideias interessantes na Bíblia sobre casamento. A Bíblia diz assim, é melhor ser dois do que um. Nossos caminhos se encontraram e desde então eu não sou mais a mesma. Eu agradeço a Deus por você, que é um homem completo, é honesto, é um bom pai, é um bom filho, é o meu conselheiro, é o meu companheiro, é o meu melhor amigo. E agradeço a Deus por me presentear com alguém que me incentiva, que me impulsiona. Deus preparou você para mim. Deus preparou você para que você seja a mulher da minha vida e a mulher de acordo com a vontade de Deus. Eu te amo hoje mais do que ontem e bem menos do que amanhã. Eu te amo de forma doce e gentil, mas também forte e intenso. Quando a amizade, respeito, lealdade e temor a Deus, o amor jamais acaba. Eu vejo as lembranças de cada fase ficam. E essas lembranças, esse legado, eu quero construir do seu lado. Que o Deus criador que nos uniu continue nos abençoe. E assim ficou a ver. Você tem um bom dia. Eu vejo as lembranças. Explorem as diferenças também Para vocês serem cada vez mais unidos Cada vez mais amigos, cada vez amando pais Porque é muito bom amar e ser amados Um vai ajudar o outro nas suas diferenças Nas suas peculiaridades Na sua forma de ser, de viver Cooperando juntos Então para ser dois Um tem que abrir mão E olha, uma mulher bem amada, bem cuidada, bem tratada Um homem feliz Não esqueça disso Que Deus uniu Jamais nenhum problema Nada nesta vida Venha de nos unir Amém 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 Is the star of something beautiful There's something closer to midnight That brings me closer to home There's something dark in the moonlight That makes me feel less alone There's everything left to say, love There's anything left to know There's nothing here left to break But the feeling this life could go Anywhere if you hold on tight Don't be scared, just let me die In those eyes I know this could be, this could be love You're the fire of my life This time, this could be, this could be love I know this could be, this could be love Desejo toda a felicidade do mundo pra você, você super merece Eu amo você muito, muito Eu sei que com Deus, na base da relação de vocês vai dar tudo certo Vocês vão ser felizes eternamente Que vocês sejam uma família abençoada Parabéns meu sobrinho Leandro e minha nova sobrinha Pri E muitas alegrias nesse início dessa nova vida Música Que Deus possa abençoá-los para sempre Em nome de Jesus também Nós queremos estar para sempre do lado de vocês E agora, Deus abençoe essa união cada vez mais Felicidade E agora, Deus abençoá-los para sempre